Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área e nós vamos trabalhar com um texto muito interessante, um texto que tem uma qualidade nutritiva, digamos assim, no tratamento do assunto da vez, um assunto muito importante para o seu concurso, que é a parte de gênero e raça, interseccionalidade, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco e vocês vão guardar datas, vão guardar nomes, visões, pontos de vista e certamente vocês vão sair da bolha de vocês. Eu prometo que isso vai acontecer mais antes, vou falar de Harry Potter, que não tem nada a ver com o nosso concurso e muito menos a ver com o nosso material. Eu estava recentemente assistindo um programa, um game show, quase um passo-repassa apresentado pela Ellen Mirror, fantástica, maravilhosa, linda como sempre, e ela pegou, eles pegaram, a HBO fez isso, pegaram quatro equipes, lá do Harry Potter, não gosto de Harry Potter, diga-se passagem, dormir assistindo, mas achei bem interessante o início. E aí, nesse passo-repassa, precisavam colocar questões difíceis, porque todo mundo era ficcionado, todo mundo sabia, todo mundo entendia de Harry Potter, mas quase ninguém decorava Harry Potter, certo? Pô, professor, o que isso tem a ver conosco? Seguinte, em alguns momentos eles davam um áudio, e aí o sujeito tinha que dizer, esse áudio é de tal cena onde acontece isso e estão esses atores aqui em cena. Esse áudio significa tal coisa. Em outro momento eles faziam pior, eles diziam, olha, vamos parar a cena em determinado momento, e qual que é a palavra que é falada depois? Cara, isso é concurso público, e é o que vocês vão fazer aqui. Provavelmente muitos de vocês leram o texto que nós vamos tratar, entenderam o texto, mas não de forma suficientemente boa, falemos aí a lá, o Inicot, para de fato fazer uma boa prova. Então nós vamos fazer uma leitura ativa, extremamente comentada e detalhada, não só para construirmos em conjunto uma linha de raciocínio adequada, como também para garantirmos a sua aprovação. Então, esquece Harry Potter, vem comigo aqui, porque meu papel é fazer com que você passe no seu concurso. Para isso eu preciso que você siga as nossas orientações. Tranquilo? Combinado? Vamos começar então. Então, eu espero que o seu PDF já esteja aberto, porque eu vou precisar que você faça algumas anotações já já. Ok? Vamos lá. O texto que nós vamos trabalhar a partir de agora chama-se Articulações entre Gênero e Raça. Cor em Situações de Violência de Gênero. É um texto que eu gosto bastante, porque ele provoca. E, na verdade, se nós formos parar para pensar, e isso eu sempre falo em nossas aulas, o objetivo de um texto é provocar, é fazer com que nós saiamos dos nossos conhecimentos adquiridos ou até da sensação de que nós já sabemos algo para entrarmos no outro patamar. Então, independente de nós concordarmos ou não aqui, e eu falo especificamente para você que já tem uma opinião pré-formada de algo que você não aprendeu muitas das vezes, esse assunto ele traz essa problemática, certo? Eu quero que você assista essa aula de coração aberto, porque eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa, não só para o seu concurso, como também para a vida real. Vamos começar, então. A violência contra a mulher foi, por séculos, vivida de forma silenciosa e individualizada, garantida pelos princípios da inviolabilidade do mundo privado. Então, o mundo privado garantia que a violência se perpetuasse contra as mulheres. Como forma de denúncia e de luta contra as formas institucionais e não institucionais de dominação masculina, o movimento feminista foi responsável por denunciar a violência de gênero como algo de dimensão pública e coletiva. Vamos lá, nós já temos um primeiro ponto aqui importante que deve ser bem comentado, para que você não se perca no caminho. Nós temos uma série de escolas de feminismo no mundo, certo? Algumas no Brasil, depende muito da classificação, nós não vamos entrar dentro disso, mas o primeiro ponto que vocês vão guardar para concurso é, nós tínhamos uma violência privada contra mulheres que se mantinha porque isso não era colocado, digamos assim, para a sociedade de modo geral. E vem o movimento feminista e denuncia isso. Ele dá voz a uma violência que acontece. Ele dá voz, na verdade, às pessoas que sofrem essa violência e denuncia isso. Primeiro ponto. Professor, eu tenho que concordar ou não? Gente, isso é história. Não é uma questão de concordar, é uma questão de fato. Teve uma repercussão muito boa nesse sentido de aquisição de direitos e de denúncia de algo que era do privado. O que era do privado? Era essa violência doméstica. E aí nós vamos guardar as décadas. Desde a década de 1960, as feministas têm lutado para incluí-la na agenda política das violações de direitos humanos e fomentando o debate coletivo do que é privado, de que o privado é também algo político. Todavia, somente em 1993, a questão da igualdade de gênero foi explicitada na Conferência de Direitos Humanos de Viena. Gente, olha só o delay. Olha o delay. Quase 40 anos depois, quase, na verdade, 33 anos depois. É evidente, portanto, que o discurso jurídico que reconhece a violência de gênero nas relações de intimidade como violação dos direitos humanos é algo recente nos jogos de verdade, que legitimam e hierarquizam as posições de homens e mulheres no mundo ocidental. E aí tu para para pensar um pouco e aí tu chega na seguinte conclusão. Professor, tem alguma coisa errada. Quer dizer, então, que nós conseguimos em 30 e poucos anos superar séculos de opressão de papéis desiguais? Não, nós não conseguimos. Você já sabe disso. Mas já melhorou um bocado. Seguindo, demarcar as distintas formas como diferentes mulheres foram submetidas à dominação masculina também é algo recente. Somente em 1993, quando o Seminário Nacional de Políticas e Direitos Reprodutivos das Mulheres Negras, um importante evento brasileiro que abordou as especialidades da violência contra as mulheres negras, a partir disso é que aqui no Brasil nós começamos a distinguir um conceito que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, que é o conceito de interseccionalidade. A ideia é, cara, nós vamos ter a Kimberly, vai falar sobre isso. Quem é a Kimberly? Pô, professor. Já está dando um plot twist? Não. Já está dando aí o spoiler do que vem pela frente? Já estou dando o spoiler, sim. É interessante. A Kimberly vai trabalhar com a ideia de que nós temos, na verdade, não só uma opressão. Ah, se você é negro, você só vai ser oprimido por ser negro. Isso há décadas atrás. Então, não foi uma coisa, hoje é óbvio, mas não foi uma coisa tão óbvia naquela época. O que ela vai dizer é, nós temos, na verdade, camadas de opressão e essas camadas são dinâmicas e os papéis se confundem. Então, se você é mulher, se você é pobre, se você é negra, você vai ter uma sobreposição aqui e um relacionamento de opressões, digamos assim, de preconceitos, limitações, de dificuldades até para você ter acesso aos seus direitos humanos básicos. É o conceito que ela vai trazer, daqui a pouco a gente explica isso, perfeito? Nesse ponto aqui, o que vocês têm que entender é, e aí se vocês já quiserem anotar, nós tivemos um processo tardio de aquisição de direitos humanos, no caso aqui específico, para as mulheres, perfeito? No Brasil, voto, etc, etc. Mas esse artigo é interessante porque ele vai oscilar aí entre a visão brasileira e a visão americana em boa parte das situações. Vem comigo, vamos continuar aqui. Você já entendeu o papel do primeiro slide a falar que esse processo foi tardio. Você vai guardar aí o gap de 1960 até 1993. Se você olhar para essas datas e conseguir entender o que está aqui, pronto, você já pode passar adiante. Muitos estudos têm apontado a predominância de estruturas sociais em que a mulher ocupou e ocupa posições de submissão e subordinação ao homem. Essas formas de organização nos foram, por muito tempo, apresentadas como naturais, ou seja, ligadas à inscrição de diferenças biológicas dos corpos. em que se destacam, por um lado, a maior força física do homem, sua capacidade de raciocínio lógico, mentira, e pelo outro, a responsabilidade pela gestação e a amamentação dos filhos da mulher, assim como sua maior sensibilidade afetiva inata. A ideia aqui, minha gente, é por que essa dominação existiu durante tanto tempo? E aí a resposta é por conta da visão ideológica. Isso aqui é uma visão política e ideológica de que homens são diferentes de mulheres. São. Obviamente que são. Obviamente que são. Não há o que se discutir. Porém, a forma como nós damos essa diferenciação é que gera esses conflitos. Nós não conseguimos descrever adequadamente todas essas diferenças. Algumas até que sim, mas outras não. Então, falava-se, por exemplo, da diferença de força, da diferença do raciocínio lógico dos homens, que era maior e tal. Quando a gente pega alguns testes de inteligência, percebe que as mulheres, em algumas faixas etárias, elas têm um desempenho até maior do que os homens. Enfim. Isso servia para naturalizar e justificar a submissão, de um modo geral, dos papéis femininos na sociedade. Ok? Então, as mulheres são mais sensíveis e não sei o que e tal. Os movimentos feministas, eles ajudaram a romper um pouco com esses papéis. Romper totalmente não, porque é impossível. Vamos lá. Estava gostando, não estava? Pois é. Para você assistir o restante dessa aula e de todas as outras, você deve entrar nos nossos cursos do Psicologia Nova. Entra lá no site www.psicologianova.com.br, converse com o nosso atendente e matricule-se nos nossos cursos. Foi só amostra grátis, não fique com raiva. Aproveita, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, acompanhe sempre nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok, tem tudo para você. Um grande abraço e continua aqui no Psicologia Nova.